A atribuição do Prémio de Mérito e Excelência A atribuição de empenho e dedicação prestado pelo homenageado à comunidade deste Conselho, desta ilha, dos Açores e do Mundo Para a entrega deste Prémio, chamo o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Marco Silveira Conhecer e valorizar publicamente o mérito do trabalho desenvolvido pelo homenageado Em reconhecimento do trabalho, dedicação, empenho e entrega a todos aqueles que o procuraram e ainda procuram a sua ajuda Não irei alongar-me muito mais num elogio ao premiado Uma vez que todos os presentes conhecem a sua obra Já há muito foi dito e já há muitos foram os elogios e os prémios recebidos Por isso, é difícil não cairmos na redundância ao falarmos da sua obra E uma obra de toda uma vida de ajuda ao próximo Julgo falar por todos os presentes Ao exprimir a satisfação em testemunharmos e reconhecermos o seu trabalho Trabalho esse reconhecido aqui e além fronteiras Realizado por um homem cuja arte é uma mais-valia para o nome São Roque do Pico Cada pessoa que ele ajuda, cada prémio que lhe é atribuído Reflete-se na imagem do nosso Conselho O mérito e os louros cabem-lhe por inteiro É no seu talento e no seu trabalho de reabilitação Que reside o êxito alcançado e assenta também esta homenagem Minhas senhoras e meus senhores Pelo trabalho desempenhado e pelo impacto na vida de todos aqueles que eu ajudou E que com ele conviveram Vamos entregar este prémio de mérito e excelência Ao senhor Carlos Teixeira de Melo Para quem pensa em grande salvação Aplausos 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 Aplausos